A seca no Nordeste foi o tema central da reunião realizada essa semana pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea. A situação vivida pelos estados nordestinos em 2012 é uma das piores dos últimos 50 anos e atinge mais de mil municípios e 6 milhões de pessoas. Ao todo, são quase 3 bilhões em recursos para as ações de enfrentamento aos efeitos da estiagem. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, entre as principais medidas para garantir o abastecimento de água está a construção de cisternas. Até agora, já foram entregues 123 mil e a expectativa é que até o fim do ano esse número chegue a quase 300 mil. Além disso, mais de 3 mil carros-pipas controlados pelo Exército vão levar água a cerca de 640 municípios. O Bolsa Estiagem, a antecipação do Seguro Garantia Safra e a concessão de 3 linhas de crédito rural são destinados a agricultores que tenham sofrido perdas com a seca. A criação de comitês integrados de combate à estiagem com instâncias locais é outra ação que, segundo a ministra, ampliará a integração entre o governo federal e os estados. Algumas medidas nós temos tomado e trabalhado junto com governos estaduais, porque não pode só o governo federal estar atuando, até porque a situação nos vários estados ela é bastante diferenciada.